Hoje eu vou te contar um pouco da minha rotina e algumas coisas que eu tenho que fazer usando phrasal verbs. Então você vai aprender 25 phrasal verbs super comuns que a gente usa no dia a dia e eu vou te ensinar isso falando da minha rotina de coisas que eu tenho que fazer. So, let's get started! E se você precisa ou quer aprender inglês, passo a passo, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online que começa do zero e vai até assuntos avançados. Se você quiser saber mais detalhes sobre o nosso curso, entra aí no grupo VIP do WhatsApp. Tem o link aí na descrição do vídeo. É só entrar no grupo e aguardar que em breve eu passo mais informações por lá. Agora deixa eu te contar um pouco da minha rotina usando os phrasal verbs. Ok, so, first, I usually wake up at 5.45. That's the time my alarm goes off. I usually wake up at 5.45. That's the time my alarm goes off. Eu geralmente acordo, que é wake up, às 5.45. Esse é o horário que o meu alarme toca, meu alarme dispara. O verbo go off a gente usa para falar de um alarme, por exemplo, quando ele toca, quando ele dispara, quando ele é acionado. Então isso é go off. Pode ser tanto o alarme do relógio, pode ser o alarme da casa. É um pouco estranho porque você deve estar pensando, mas off não é de desligar? Pois é, você pode usar go on se você está falando das lâmpadas, por exemplo. As lâmpadas acendem sozinhas, porque elas têm um sensor. Então, the lights go on. As lâmpadas ligam, acendem. Só que no caso de alarmes, eles usam go off. Bom, vai entender. Mas é assim que é. Ok, so, my alarm goes off at 5.45. Então, o alarme toca às 5.45, eu acordo, mas eu levanto, na verdade, às 6. Você fica ali uns 15 minutos enrolando na cama. Então, só para te mostrar a diferença de wake up, que é acordar. Você está dormindo, você abre os olhos e wake up. E get up é quando você levanta. O verbo get up é levantar. Essa é a diferença dos dois. No geral, se você está falando que você levanta ou acorda de manhã, se você vai falar o horário que você acorda de manhã, tanto faz. Você pode usar wake up e get up, que as pessoas vão entender que é o horário que você começa o seu dia ali. Agora, se você quiser ser mais específico e dizer que você acorda num horário, mas, na verdade, só levanta mais tarde, então aí existe essa diferença. Ok. Então, turn on é ligar e turn off é desligar para a maioria dos aparelhos. Então, I have to dress up to go to work. Eu tenho que me vestir para ir para o trabalho. Então, dress up é quando você vai se vestir. Você vai pôr roupas para poder sair. I put on my jeans and a shirt. Oh, and I also put my shoes on. I can't go to work barefoot. I put on my jeans and a shirt. Então, eu visto, eu coloco uma calça jeans e uma camisa. And I put my shoes on. E eu também coloco sapatos. I can't go to work barefoot. Eu não posso ir para o trabalho descalço, né? Put on é o verbo que é usado para você dizer que você vai pôr roupas, vestir as roupas. Pode ser roupas, sapatos e acessórios. Você deve ter notado que, nesse exemplo, eu falei Put on my jeans e depois eu falei Put my shoes on. Então, no primeiro exemplo, eu deixei o put on junto. No segundo, eu separei. Tem vários phrasal verbs que são separáveis. Então, aí você pode optar por separar ou não. Existem alguns detalhes nessa história. Eu já fiz um vídeo explicando quando você deve separar as regras que tem sobre isso. Eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada depois. Às 7h30, eu deixo as crianças na escola e vou para o trabalho. Drop off significa que você vai deixar alguém em algum lugar. Ou pode ser um objeto em algum lugar. Você vai deixar uma encomenda na casa de alguém. Então, isso é drop off. I'm at work now. Estou no trabalho agora. And the first thing I need to do... E a primeira coisa que eu tenho que fazer is to come up with ideas for my next video. Eu preciso pensar em algumas ideias para o meu próximo vídeo. Come up with... A gente usa para dizer que você precisa pensar em alguma coisa e apresentar essa ideia. Então, se você quer falar que você precisa pensar em uma ideia ou pensar em um plano ou apresentar uma solução. Então, vai ser come up with an idea. Come up with a solution. I really hope my next video stands out because it's so much work to make good videos. I really hope my next video stands out. Eu realmente espero que o meu próximo vídeo se destaque. Stand out é se destacar. Pode ser alguém se destacar no trabalho, na escola ou alguma coisa que você fez se destacar entre as outras. Então, isso é stand out. It's so much work to make good videos. Dá muito trabalho fazer bons vídeos. At lunchtime, I have to pick up the kids from school. At lunchtime, I have to pick up the kids from school. Na hora do almoço, eu preciso pegar as crianças na escola. I will have to go to the supermarket. And it's gonna be crowded today. And crowded supermarkets stress me out. I will have to go to the supermarket. Eu vou ter que ir no supermercado. And it's gonna be crowded today. E vai estar lotado hoje. Crowded supermarkets stress me out. Supermercado lotado me estressa. Então, quando você quer dizer que alguma coisa te estressa, você usa o verbo stress out. E aí, se for, no caso, né? Se você vai falar isso me estressa, it stresses me out. Então, tal coisa stresses me out. No caso, eu falei crowded supermarkets, no plural. Então, eu falo crowded supermarkets stress me out. Se for alguma coisa no singular, aí você tem que colocar o ES no stress, né? Por isso que vai ficar stresses me out. Oh, I also have to fill up the car because I'm running out of gas. I also have to fill up the car. Eu também preciso abastecer o carro because I'm running out of gas. Porque eu estou ficando sem gasolina. O verbo fill up significa encher o tanque, abastecer o carro. Você pode tanto dizer fill up the tank, né? Encher o tanque. Ou fill up the car, né? Que seria para nós abastecer o carro. Because I'm running out of gas. Esse verbo run out of é ficar sem. Quando você fala que está ficando sem alguma coisa, então você usa dessa forma. I'm running out of gas. I'm running out of money. Estou ficando sem dinheiro. E por aí vai. Pode ser tempo também. I'm running out of time. Estou ficando sem tempo. Em português é comum a gente falar também a gasolina está acabando. Ou o tempo está acabando. O dinheiro está acabando. Então, é comum a gente usar essa expressão está acabando. Mas em inglês você vai falar que tal coisa is running out. Claro que run out também é o verbo sair correndo. Mas aqui é um sentido figurado. Quando você quer falar que algum item está acabando. Ou que você está ficando sem aquele item. After lunch, I'll pop into my doctor's office to pick up a prescription. After lunch, I'll pop into my doctor's office to pick up a prescription. Depois do almoço, eu vou dar uma passada rápida no consultório do meu médico para pegar uma receita. Então, pop into é quando você vai em algum lugar bem rapidinho. Só para pegar alguma coisa ou comprar alguma coisa rapidinho e ir embora. Então, isso é pop into. E pick up a prescription. Eu vou pegar uma receita médica. O pick up você pode usar tanto para pegar um objeto quanto para pegar alguém em algum lugar. In the afternoon, I'm planning to clean up my studio and throw away some old papers and stuff. In the afternoon, I'm planning to clean up my studio. À tarde, eu estou planejando fazer uma faxina aqui no estúdio. Então, clean up é isso. Fazer uma faxina, dar uma limpada. And throw away some old papers and stuff. E jogar fora alguns papéis velhos e outras coisas. Então, throw away é jogar fora, jogar no lixo. I want to get rid of everything I don't really use on a daily basis. I want to get rid of everything. Eu quero me livrar de tudo I don't use on a daily basis. Que eu não uso diariamente. Então, get rid of significa se livrar. Você vai dar fim, como a gente diz aqui. I also need to put away some books that I've read recently. Também preciso guardar alguns livros que eu li recentemente. Então, put away é guardar. Você vai colocar o objeto de volta no lugar. Oh, and I will have to go back to the grocery store to get a sweetener for my coffee. I will have to go back to the grocery store. Eu vou ter que voltar no mercado. Go back é voltar. Eu vou lá de volta. Grocery store é uma outra palavra para você falar mercado. And get a sweetener for my coffee. E comprar um adoçante para o meu café. Eu adoro café e eu tomo com muita frequência. But I need to cut back on sugar. Mas eu preciso reduzir o açúcar. Esse cut back on significa reduzir. Você usa para alimentos, bebidas e gastos, tá? Então, se você quer falar que você precisa reduzir os seus gastos ou alguma coisa que você come ou bebe demais, então você pode usar cut back on. That's why I'm using a sweetener. É por isso que eu estou usando um adoçante. Meu estúdio fica numa rua movimentada. Então, eu tenho que aguentar o barulho dos carros o tempo todo. Esse verbo put up with significa aguentar, suportar. Então, você pode dizer que você tem que aguentar alguma coisa que te incomoda ou que você não aguenta mais. Por exemplo, I can't put up with him anymore. Eu não suporto mais ele. Pode ser sobre pessoas, sobre situações, sobre qualquer coisa. Tonight, I will go over some topics I've been researching for future videos. Tonight, I will go over some topics. Hoje à noite eu vou revisar, vou dar uma olhada em alguns assuntos. I've been researching for future videos. Que eu tenho pesquisado para vídeos futuros. Go over significa você revisar alguma coisa que você já fez. Então, você vai ler novamente para ver se você encontra algum erro ou para melhorar alguma coisa. Então, isso é go over. Você dá aquela revisada no assunto. Pode ser num texto que você escreveu, pode ser num documento. My son has a project to do for school. My son has a project to do for school. O meu filho tem um projeto para fazer para a escola. Adivinha para quem vai sobrar esse projeto, né? He has to make a volcano for the science fair. He has to make a volcano for the science fair. Ele tem que fazer um vulcão para a feira de ciências. And I have to figure out how we're going to make it. And I have to figure out how we're going to make it. E eu tenho que descobrir como nós vamos fazer isso. Figure out é um verbo muito comum, que significa que você tem que pensar em alguma coisa para chegar numa solução, ou descobrir o jeito que aquilo vai ser feito, ou descobrir como aquilo funciona. Então, isso é figure out. Você tem que pensar para descobrir alguma coisa. This week has been very busy for me. And I hope I can sleep in at least on Sunday. This week has been very busy for me. Essa semana está sendo muito corrida para mim. I hope I can sleep in at least on Sunday. Eu espero que eu possa dormir até mais tarde, pelo menos no domingo. O verbo sleep in significa que você vai dormir até mais tarde, né? Do que você costuma. Então, tem um monte de phrasal verbs aí para você praticar agora. Você deve ter percebido que são phrasal verbs muito comuns a gente usa para falar de situações do dia a dia. Então, vale muito a pena aprendê-los. E já aproveita, deixa o seu like aí, não esquece. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aí também. Clica lá no sininho. E eu vou deixar aqui do lado mais dois vídeos para vocês. O primeiro é de inglês e o segundo é do meu outro canal, que é o canal que eu faço com os meus filhos. Dá uma olhada lá também para vocês conhecerem. So, that's it for now, guys. Thank you for watching and I'll see you next time.